Em Itajaí, os cemitérios também estão abrindo em horário estendido para a limpeza dos túmulos. A Juliana, você vai contar pra gente como é que vai funcionar o dia de finados no litoral norte, Juliana? Bom dia! Oi, Lucas! Bom dia pra você também, pra todos que nos acompanham. A gente lembra que o feriado de finados é neste sábado, né, dia 2, mas os cemitérios aqui da região já estão com horários ampliados porque muita gente gosta de fazer a limpeza dos túmulos, né, antes dessa data, e também a visitação. Então, aqui em Itajaí tem dois cemitérios públicos, que é do bairro Fazenda e do bairro Espinheiros, e eles estão com esse horário ampliado até segunda-feira, dia 4. Então, o horário aqui em Itajaí é das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite. A gente lembra que hoje e amanhã não vai ser permitido o acesso de carro, é nessa parte aí onde nós estamos mostrando, de cemitério, onde ficam os túmulos, né, só pra quem tem deficiência física. O acesso, então, vai ser a pé nessa sexta aí no sábado. E também já foram instaladas aí caixas, né, 4 caixas de 5 mil litros de água pra auxiliar na limpeza dos túmulos. Então, esse é um benefício aí que a Prefeitura está oferecendo, a gente está mostrando, né, pros moradores pra poder fazer a limpeza dos túmulos. Lá também tem os bebedouros. E uma outra informação importante é que também a Secretaria de Obras aqui do município também vai colocar caixas contentoras de lixo pra poder organizar a retirada aí dos lixos que estão nos túmulos, né, e também há uma orientação grande com relação aos vasos de plantas, né, plantas artificiais é o recomendável, exatamente por causa dessa questão da dengue, que vem aumentando bastante o número de casos aqui em Itajaí. A Codetran também vai estar fazendo o acesso ali, né, cuidando do acesso ao cemitério porque deve ter bastante movimento hoje e principalmente amanhã. Em Balneário Camboriú, o cemitério público também da Barra vai ter horário estendido. Já foi divulgado pela Prefeitura, né, até sábado. Hoje o acesso ao local acontece das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite pra limpeza dos túmulos e no dia 2, né, que é no sábado, dia de finados, a visitação ocorre mais cedo das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E a Prefeitura também relembra que colocou um espaço ali, tá sendo instalado um espaço pra fazer cultos, cerimônias religiosas, né, que vão poder ser usados aí esses espaços de graça pelas entidades religiosas. E por causa disso e também por causa de toda a movimentação, o acesso ali no cemitério da Barra vai ficar interditado parcialmente em algumas áreas. Então, os motoristas devem ficar atentos hoje e também amanhã. E em navegantes, os cemitérios públicos, né, que é o cemitério do centro, Machado e Gravatá, são domingos escalvados, também estão com horário diferenciado. O atendimento lá, a visitação começa, então, às 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E também a Prefeitura está pedindo pra reforçar esse cuidado com as plantas, né, com os vasinhos de flores, não levar vasos que tenham aí os pratinhos, né, que acumulam água. E um detalhe importante também, que é uma orientação das equipes de combate à dengue, Lucas, é muitas pessoas levam aqueles, as flores artificiais ou até verdadeiras, mas com aquele plástico, né, de preferência levar sem o plástico, porque muitas vezes ele dobra e acaba também acumulando água. Por incrível que pareça, acaba se tornando um criadouro. Volto com você aí no estúdio.